E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta, Cementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendoza e Nara Carloni, para o nosso Cementeira Cristã desta semana. No programa de hoje, nós contamos com a presença de nossa amiga e companheira Sônia Lúcia Rodrigues. Sônia Lúcia e Nara Iniciamos com a prece Oração da Coragem Não temas as provas de hoje, supera o mal com o bem. Todos temos um amanhã, no entanto, porque o futuro nos pertença, não desprezes o momento de agora. Se sofrestes desgostos, não lhes conserve o remanescente no coração. Esquece afrontas e ofensas. O perdão desata quaisquer algemas entre vítima e agressor. O trabalho dissipa as sombras no espaço da alma. Serve sempre. Não cultives enfermidades imaginárias, nem te desgastes por aflições que talvez não chegues a conhecer. Com esta petição de Emmanuel, rogamos que todos os lares e corações que nos ouvem no Cementeira Cristã se planifiquem de luz e tenham um dia de muita paz. Assim seja. Cementeira Cristã apresenta Livro Aberto Respostas que esclarecem nossas dúvidas Vamos destacar a questão 922 de O Livro dos Espíritos. A pergunta A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Hoje no Cementeira Cristã, nós vamos falar sobre o tema depressão. Nos dias que correm, que são momentos delicados e preocupantes, aumenta cada vez mais o contingente de pessoas em estado depressivo. Vagam de um consultório médico a outros, sem esperanças e com tristes perspectivas de cura. Formam uma legião de tristes, cansados e desanimados para quem a vida parece não ter lógica alguma. Na verdade, observando o contexto histórico, há crise, mas na verdade não é financeira e nem da saúde. Há crises de valores. E esta é uma triste realidade que foi constatada nos últimos tempos, quando a ciência procura a vida em outros sistemas solares, quando o homem quer desvendar e conhecer os segredos do universo, mas ainda é incapaz de se conhecer, de saber de si mesmo, de olhar para dentro de si mesmo. Bem, então, Sônia, vamos falar um pouco mais sobre depressão. E o importante é entender o que é, suas causas e como tratá-la. Se não, o que acontece, passa-se a consumir custosos remédios que só diminuem o sofrimento sem atingir o cerne da questão. Muitos desses remédios não resolvem o problema, danificam, aliás, o organismo e limitam as capacidades do paciente no seu aspecto mental, afetivo, de memória e da vontade. Na verdade, muitas vezes, a medicina, a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, apenas minimizam os problemas do paciente. E por ser uma doença grave, que interfere de maneira nociva na vida do paciente, não podemos deixar de analisar o aspecto espiritual da questão. A depressão é uma doença espiritual. Por isso, conhecendo os sintomas e os estados mentais da pessoa depressiva, vamos conhecer todos os recursos que a doutrina espírita nos oferece. A depressão é uma doença psicológica, que tem como sintomas a insônia, a tristeza persistente, desânimo, alteração de apetite, fadiga, falta de energia, baixa produtividade, perda de prazer, acrescidos de alteração de humor, medo, mal-estar físico, taquicardia, tensão e choro. É uma doença do organismo como um todo, comprometendo o físico e o pensamento. A pessoa passa a ter alterada a forma de ver e sentir a realidade, modificando as emoções, a disposição com relação aos outros e a si mesma. Enfim, a depressão é uma expiação silenciosa, reflexo do egoísmo e do orgulho do ser que atua com vistas à reconsideração das leis divinas e da reeducação das potencialidades. Ao vivê-la, não se esconde da própria consciência que convida incessantemente o ser a reparar as faltas, bem como a vivenciar o amor. Poderíamos perguntar, há diferença entre tristeza e depressão? Explica pra nós, Sonia. A tristeza geralmente é acionada por um fato exterior que ocorre com o indivíduo e que marca profundamente seu estado mental. É normal alguém ficar triste por uma perda, com uma notícia desagradável e com um problema que surge. Porém, passados cerca de três meses com a análise mais profunda da situação e observando todos os pontos ocorridos, a pessoa naturalmente vai reassumindo sua postura anterior de equilíbrio e harmonia. Esta fase pode ser controlada sem medicamentos, às vezes com terapia e exercícios físicos. Muito eficientes para essa situação. Quando isto não ocorre, é necessário muitas vezes a ajuda de um profissional que tomará as rédeas do tratamento, seja com medicamentos ou com terapia. O auxílio de medicamentos para amenizar os sintomas da depressão, além de terapia e outras opções, são capazes de melhorar a qualidade de vida do paciente e será prescrito por psicólogos ou psiquiatras. E quais são as causas da depressão? Por que uns são mais vulneráveis que outros? Não existe evidência científica para essa situação. Pesquisas apontam que não podemos atribuir à genética porque há famílias onde um é depressivo e ninguém mais o é. Não é problema financeiro, pois vemos ricos e pobres depressivos e ricos e pobres felizes e otimistas. Não é cultura, porque ela está presente em todas as culturas. Fica-se depressivo na França, na África, nos Estados Unidos e no Brasil. Bem, os estudos, então, citam como causas exógenas, fatores que vêm de fora, acontecimentos que tiram o equilíbrio da pessoa. Neste item, temos que ressaltar os tormentos voluntários citados no Evangelho. Temos o hábito de dar ênfase ao mal. Por exemplo, notícias da mídia, quando a gente levanta e está lá, assassinato no final de semana, carro-bomba explode no Iraque, minas soterra trabalhadores no Japão, etc, etc. Por acaso, verificamos no noticiário, grupos ofereceram sopa para cerca de mil moradores de rua neste final de semana? Ou foram acolhidas crianças que estavam desamparadas em ruas de São Paulo? Vejamos o que diz Paulo de Tarso a nós. Vê tudo e retém o que é bom. Ele não disse para ficarmos alheios aos acontecimentos do mundo, mas reter o que é bom para nós. Outro exemplo, a pessoa não se contenta em ter um carro usado, quer um carro zero, último tipo, tudo bem, só que não pode comprar. Então faz uma dívida de cinco anos, com sacrifício para pagar e, além disso, sacrifica a situação presente, ficando restrito em seus gastos. Isso é tormento voluntário. Entre as causas exógenas ou causas exteriores, podemos citar também situações de violência, assalto, agressões, que levam a criatura a um trauma diante de ocorrências semelhantes. As causas chamadas endógenas são os fatores interiores, pessoais, que só a criatura sente. Aí entra o componente espiritual de comprometimento com atos acontecidos em vidas anteriores, culpas, complexos, etc. E, finalmente, as causas físicas, problemas que a pessoa apresenta, como defeito físico, limitação corporal, ou da fala, doenças mentais, ou baixa estima, etc. Temos também as causas espirituais. Podemos classificá-las como causas endógenas, mas aqui podemos acrescentar o problema da obsessão, que não vamos falar hoje, porque daria um assunto para outro programa. Mas, sejam quais forem as causas, o que é verdadeiro, é que a depressão se instala a partir de nossas disposições íntimas e da maneira como enfrentamos os desafios da existência. Há uma espécie de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e em menor proporção dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Mas, lembremos que a produção dessas substâncias tem sua origem no cérebro, órgão que registra o pensamento do espírito. Portanto, é o espírito, o Senhor, o criador de toda essa situação. Se as produções químicas cerebrais determinam o estado depressivo ou não de um indivíduo, podemos estimular a produção de enzimas no cérebro usando de recursos eficientes para a produção química positiva, onde os neurotransmissores produzirão elementos para a alegria, o bem-estar e a felicidade. Na sequência de nosso estudo, veremos os recursos eficientes que podem auxiliar neste processo. E, ao mesmo tempo, veremos se a depressão tem cura. Primeiramente, um diagnóstico correto, que lege em consideração todos os fatores envolvidos, determinando exatamente o que pode auxiliar na melhora do quadro depressivo. Com os métodos de tratamentos atuais e principalmente com os fármacos de última geração, o prognóstico é realmente muito bom e pode, sim, afastar o paciente da depressão. Para tratar de forma eficiente a depressão, eu diria que devemos iniciar o que chamaríamos de programa de iluminação espiritual. E por quê? Sejam quais forem as causas, o que é verdadeiro é que ela instala-se a partir de nossas disposições íntimas e da maneira como enfrentamos os desafios da existência. diríamos que é incapacidade de enfrentar a vida como ela é. Diz-nos, doutor Bezerra de Menezes, enquanto a barca da reencarnação navega em águas tranquilas, somos enriquecidos pelos sorrisos e alegria de viver. Inesperadamente, porém, somos surpreendidos por ocorrências imprevistas e nos sentimos desamparados e sem o socorro da providência divina. É um ser querido que desencarna repentinamente. São os negócios que sofrem alteração, complicando a estabilidade financeira. Em momentos outros, as enfermidades que surgem vigorosas ou as aflições pelos conflitos que inesperadamente aparecem. Enfim, conflitos e transtornos emocionais a nos tirarem a alegria e a perturbarem a nossa emoção. Na verdade, todos estes acontecimentos fazem parte do programa de iluminação da humanidade e ninguém está livre de sua ocorrência. Tais imprevistos objetivam nos convocar para a reflexão e a libertação dos eventos ilusórios, ensinando-nos a encarar a transitoriedade do corpo ante a realidade de seres imortais que somos. Nesse sentido, o sofrimento se apresenta como benfeitor, por despertar a consciência adormecida e propor-nos a visão correta para a caminhada evolutiva. Mário Sérgio Cortella, filósofo muito conhecido, nos diz que mais expectativa e menos realidade igual infelicidade. Se eu deposito minhas realizações nas ilusões, nas coisas passageiras, é lógico que em algum momento a realidade se apresenta e tenho que enfrentá-la. Mais realidade e menos expectativa igual a felicidade. Se isso é verdade, temos que desenvolver a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade universal que permite a uma pessoa prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades da vida. Não importa o que aconteça, devemos ter um olhar diferente para o fato. Conhecem um ditado que diz não mostre a Deus o tamanho de seu problema, mostre a seu problema o tamanho de seu Deus. Além disso, não importa o tamanho do problema. Jesus nos ensinou que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deus sabe do nosso potencial e nos capacita desde que estejamos sintonizados com Ele e Ele nos dá a capacidade de superar. Cremos que resiliência tem muito a ver com a fé que já desenvolvemos. E como me relacionar com Deus? Que tipo de crença nos permite estarmos ligados a Deus? Ora, se creio que Deus é justo na medida perfeita, Ele não oferecerá privilégio a ninguém e também não cobrará de ninguém aquilo que não lhe é devido. Mas afirmamos que Deus além de ser justo, Ele é também infinitamente bondoso e misericordioso. Vejamos um exemplo. Quando nosso filho está com febre alta e não quer tomar aquele remédio amargo, nós o obrigamos. Ou quando ele está no videogame e chega a hora de estudar ou de parar com o jogo, nós exigimos que ele o faça. Para ele é tirar alegria e colocar no estado de dor, de sofrimento. Exemplo, tomar um remédio ruim ou ter que ir estudar. E nós, em algum momento, sentimos que não devíamos fazer isso? Não, porque é para o bem dele. Então, para Deus, a dor é um estado necessário para o despertar da consciência. É o momento que precisamos ser despertados para a nossa realidade espiritual. Este é o nosso relacionamento com Deus. Confiar em sua infinita sabedoria, justiça, mas, sobretudo, em sua misericórdia para conosco. Agradecer mais e reclamar menos. Nada a reclamar, tudo a agradecer. Nada a pedir, tudo a agradecer. Não falta amor de Deus para nós, mas falta a nossa capacidade de ver, de sentir o amor de Deus. A cura virá quando aceitarmos o amor de Deus. porque conscientemente aceitar esse amor significa responsabilizar-se. Então, não é evitar a dor, ela virá consequentemente. Todos sofremos por uma ou outra coisa. O segredo é desenvolver a capacidade para enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento. Pensando em como tratarmos a depressão, podemos ainda ressaltar todos os recursos que a doutrina espírita nos oferece, habilitando-nos a conquistar este patamar de saúde e equilíbrio. Citemos primeiramente a oração. Oração é um grito emocional na hora da aflição encaminhada ao pai num ato de irrestrita confiança. outras vezes é uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato e por fim é um enlevo de gratidão e emoção. Podemos afirmar sem dúvida que a oração é um colóquio de fé de esperança e de amor entre a criatura e o criador. Orar é falar com os céus e silenciar para receber-lhe a resposta. No passado buscávamos Deus entre os holocaustos oferendas cultos e cantos era necessária uma representação semi-material apropriada ao nosso estado de adiantamento e a nossa capacidade de entendimento espiritual. Porém na atualidade as nossas relações com a divindade adquiriram caráter introspectivo com Jesus e Kardec buscamos Deus entre espírito e verdade no interior de nós mesmos. Entrar em contato com Deus facilita-nos escutar a verdade que ele reservou para cada um de nós e nos faz entender que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas mas sim no silêncio da alma onde a reflexão e a inspiração divina vibram intensamente. Buscar Deus com os olhos do coração na expressão de Paulo em Efésios 1.18 é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos descobrindo o que Deus escreveu em nosso coração é que conseguiremos alcançar a plenitude da vida abundante então nos entregamos a sua orientação e sabedoria eis a forma mais consciente de orar o mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós escutar Deus no âmago da própria alma outro aspecto é desenvolver a fé verdadeira e raciocinada sem fé a vida seria insuportável para todos nós é ela que responde aos mais profundos anseios da alma ela se faz presente nas tragédias e fortalece nosso coração quando nos sentimos perdidos a fé enxuga as mais dolorosas lágrimas e faz bater serenamente o coração ela é a palavra do silêncio e a resposta do criador para a alma que chora de dor está fundamentada na certeza absoluta de que o poder divino está presente em todos os fatos da vida esta convicção inabalável se desenvolve na criatura que conseguiu estruturar sua vida nas experiências do sentimento e do raciocínio daí Kardec afirmar que a fé deve ser raciocinada porém a fé não é conquista repentina que aparece quando queremos é resultado de um labor lento e progressivo de um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo ter fé é escutar e perceber as verdadeiras intenções intenções da ação divina em nós e acima de tudo é a compreensão de que tudo está absolutamente certo mesmo mesmo quando tudo parece ruir e desmontar a nossa volta é a fé amplamente desenvolvida pela criatura que lhe dará a certeza de que o que ocorre será sempre um bem em sua vida às vezes aquilo que lhe parece negativo é o caminho preparatório para se alcançar posteriormente um bem maior as grandes tragédias não significam castigos e punições porém maiores possibilidades futuras para obtenção de melhoria e plenitude efetivamente ao ampliarmos nossa consciência na fé sentiremos uma serenidade íntima porque conseguiremos entender perfeitamente que tudo no universo está tal como deve ser não existe atraso nem o incorreto somente a sabedoria e o poder divino garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações não podemos deixar de citar o perdão como um dos recursos mais eficientes para a cura da depressão um dos sentimentos mais próximos do amor está o perdão vejamos algumas justificativas para exercitarmos o perdão a primeira e grande justificativa é que ninguém passa por nada que não mereça a lei divina em sua perfeita justiça e misericórdia estabelece a proteção aquele que não deva passar por este ou aquele sofrimento se eu sofro não sou vítima ou coitadinha pela agressão sofrida aquele que me fez sofrer é apenas instrumento e muitas vezes infeliz para que se cumprisse aquilo que eu deveria sofrer portanto não há razão para se ter ódio por aquele que nos faz sofrer é a lei que se cumpre segundo quando nos vingamos nos igualamos ao agressor e não aprendemos a lição outra consideração importante a ser feita é que será que se estivéssemos no lugar daquele que agrediu ou nos feriu não teríamos feito pior ou agido de maneira mais grave ainda podemos julgar os motivos interiores daquele que agrediu não conhecemos seu estado interior seu estágio evolutivo e a justificativa final aquele que agride está subordinado à lei de justiça então queiramos ou não o agressor deverá prestar contas dos seus atos então o parâmetro para exercitarmos o perdão está na compreensão da lei de amor e justiça que preside nossas vidas diante de qualquer situação que nos gere mágoas e ressentimentos é fundamental fazermos exercícios com base na lei maior se formos honestos conosco mesmos libertos do auto-engano concluiremos que nutrir ressentimento só nos prejudica pois estamos bebendo do veneno e não estaríamos aceitando os ditames estabelecidos pela lei da vida além disso a atitude de perdoar é extremamente inteligente pois nos liberta do auto-martírio que tanto nos impede de caminhar serenos e livres na conquista da evolução poderíamos nos estender aqui destacando os inúmeros recursos para a cura da depressão como o trabalho voluntário a prática do evangelho no lar os recursos do passe a água fluidificada as leituras edificantes e tudo mais que a doutrina espírita nos oferece tudo isto com lógica clareza e profundidade porém acrescentando o que ocorra em nossa vida lembremos-nos os recursos estão à nossa volta e que acima das forças humanas paira a eterna e infinita misericórdia do Pai Celestial Momento Musical Vamos ouvir do Grupo Concafras 2020 a música Pra Melhorar o telefone toca você não quer atender a carta já chegou você não quis abrir pra ler o filme tá na tela você não parou pra ver a vida tá passando e você não quer viver pra melhorar sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão tem que estudar e praticar Jesus tá nos chamando o meu irmão nascendo e renascendo vou vejando a viver com a fé vou transportando as montanhas do sofrer aproveitar as oportunidades pra valer pois quanto mais eu erro mais eu volto pra aprender pra melhorar sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão tem que estudar e praticar Jesus tá nos chamando o meu irmão o telefone toca você não quer atender a carta já chegou você não quis abrir pra ler o filme tá na tela você não parou pra ver a vida tá passando estudar e praticar Jesus tá nos chamando o meu irmão Jesus tá nos chamando o meu irmão Jesus tá nos chamando o meu irmão Cementeira em Foco em Cementeira em Foco continuamos divulgando as palestras realizadas pela UZ Intermunicipal de Franca em comemoração ao mês de Kardec hoje 23 de outubro às 20 horas pelo canal YouTube UZ Franca teremos a palestrante Alzira Pé Samui da cidade de Sacramento Minas Gerais o tema a ser apresentado por ela é a postura do espírita cristão no próximo sábado dia 29 de outubro pelo mesmo canal e horário teremos Isaías Claro de São Paulo com o tema a reencarnação expiação prova ou missão participem e queremos destacar também que durante todo o mês de outubro em comemoração ao mês de Kardec a livraria do IDFran está oferecendo descontos especiais você pode adquirir as obras espíritas por um preço muito barato e aproveitar para ampliar sua biblioteca queremos aproveitar para convidar todos os ouvintes para a palestra musicada presencial que acontecerá neste domingo dia 23 às 19h30 na Nova Era ou Centro Espírita Esperança e Fé rua Campos Salles 1993 Centro em Franca quem fará a apresentação é o coral Sol Maior compareçam na divulgação dos centros espíritas vamos hoje conhecer a história do grupo espírita Lar Espírita de Esmalha o documento foi nos fornecido por Lucimara Pereira Bego Pinto atual presidente da entidade um sonho que se torna realidade quando falamos do Lar de Esmalha não podemos esquecer que tudo começou com um sonho da senhora Jandira Barbosa que durante toda a sua vida trabalhou em prol das famílias carentes e nos anos de 1980 construía casas com este objetivo certa noite teve um sonho com uma mulher loira que lhe pediu para deixar estas construções e começar a construção de uma casa para assistir e esclarecer a população quanto ao evangelho de Jesus Cristo o espírito informou que seria na mesma região que ela já atendia as famílias e evangelizava crianças na casa de uma senhora pouco tempo depois foi adquirido um terreno na rua Gilberto de Aguilar que após ser analisado foi constatado impossibilidade de construir no local devido a grande umidade do terreno e a baixa topografia da área que se alagava no período de chuvas ela negociou com a imobiliária e trocou pelo terreno da rua Luiz Magrim onde está o centro espírita até hoje mas nesta troca ela adquiriu outro terreno que fazia fundos com este do centro onde viria a ser um centro de curso profissionalizantes e atualmente a creche quanto ao nome da instituição nascente também fora recomendado pela entidade de Veneranda e no dia 2 de abril de 1989 data de nascimento do médium Francisco Cândido Xavier nascia o grupo espírita Lar de Esmalha em homenagem a este espírito descrito no livro Os Mensageiros de André Luiz através da psicografia do referido médium surge esta casa de acolhimento e de divulgação da doutrina espírita tendo a finalidade de ser uma creche mas no transcorrer do tempo foi mudando este objetivo e com a construção do outro prédio transformou-se em uma casa de cursos pré-profissionalizantes bordado corte e costura pinturas em panos de prato informática manicure bijuterias cabeleireira e outros no departamento social distribuição de cestas básicas legumes leite remédios etc na área doutrinária evangelização infantil e adulta reuniões doutrinárias e passes para que este sonho se tornasse realidade a senhora Jandira Barbosa contou com a colaboração de diversos simpatizantes da doutrina e do projeto elaborado alguns participaram da primeira diretoria são eles presidente Jandira Barbosa vice-presidente Eduardo César Barini primeira secretária Alzira Maria Ferrante segunda secretária Beatriz Baldo Giolo que aliás deu nome a sua filha de esmalha em homenagem ao espírito patrono da casa primeira tesoureira Odila Rebelo Freiria segunda tesoureira Oneide Machado Barbosa conselho fiscal Álvaro Basílio Enio José Bueno Devanir Teodoro Zilda Lopes Lambert Gutenberg Giolo Edson Mendonça Estavam presentes nesse ato Dorotie de Paula Salomão e Felipe Salomão que foi responsável pela elaboração do primeiro estatuto da instituição Durante todo o período de construção a senhora Jandira Barbosa recebeu a ajuda de toda a sociedade francana seja comprando os quitutes e pizzas que ela realizava mensalmente ou doando pechinchas para serem vendidas em bazares realizados semanalmente dentro da instituição Outros participaram de forma direta doando materiais de construção como o senhor Urias Sintra proprietário do Calçados Democrata e outros para que este sonho se tornasse realidade muitos obreiros colaboraram e que todos se sintam abraçados por esta singela lembrança pedimos imensas desculpas em não podermos mencionar um por um pois a lista seria muito extensa e os que relacionamos a seguir são apenas os ex-presidentes através dos quais abraçamos e agradecemos a todos os participantes de nossa casa jandira barbosa em memória clarindo guias brito em memória também rita madalena pena leite luiz luiz carlos oliveira lamarca joão dos reis teixeira francisco pereira da rocha neto neusa nunes lucimara pereira bego pinto que aliás é atual presidente hoje atendemos cento e dez crianças em parceria com a prefeitura municipal de franca retornando o objetivo inicial uma creche hoje a grande idealizadora deste projeto a senhora jandira barbosa já retornou a pátria espiritual esperamos que ela esteja feliz por ver seu sonho seguindo adiante conforme ela sempre dizia que esta casa teria que estar sempre de pé pois ela era resultado da participação de toda sociedade francana a quem ela devia muito esta é a linda história do grupo espírita lar de esmalha de franca sementeira responde esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes participe rádio idefran arroba idefran ponto com ponto br em cimenteira responde hoje vamos atender a nossa apresada ouvinte gisele de pádua que fez a seguinte indagação o vazio existencial do ser humano contemporâneo pode levá-lo a depressão minha cara gisele de pádua a nossa amiga e companheira sônia lúcia responderá a sua pergunta segundo joana de ângeles no livro triunfo pessoal na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados nos quais impulsos agressivos se rebelam ferindo as estruturas do ego que emerge em surda revolta silenciando os anseios e ignorando a realidade os seus anelos e prazeres disso resultante porque não atendidos convertem-se em melancolia que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos experienciando gozos masoquistas a que se permite em fuga espetacular do mundo em que considera hostil por não lhe haver atendido as exigências sem dúvida outros conflitos se apresentam e que podem derivar-se de disfunções reais ou imaginárias da libido na comunhão sexual produzindo medos e surdas revoltas que amarguram o paciente especialmente quando considera como essencial na existência o prazer do sexo no qual se motiva para as conquistas que lhe parecem fundamentais vivendo em uma sociedade eminentemente erótica estimulada por um contínuo bombardeio de imagens sonoras e visuais de significado agressivo trabalhadas especificamente para atender as paixões sensuais até a exaustão não encontra outro motivo ou significado existencial exceto quando o hedonismo o toma e o leva aos extremos arriscados e antinaturais do gozo exorbitante ao lado desse fator que deflui de eventos da vida o luto ou a perda como bem analisou Sigmund Freud faz-se responsável por uma alta cifra de ocorrências depressivas em episódios esparços ou contínuos assim como em surtos que atiram os incautos no fosso do abandono de si mesmo esse sentimento de luto ou perda é inevitável por ferir o self ante a ocorrência da morte sempre considerada inusitada ou detestada arrebatando a presença física de um ser amado ou geradora de consciência de culpa quando sucede imprevista sem chance de apaziguamento de inimizades que se arrastaram por largo período ou ainda por atos que não foram bem elaborados ou deixaram arrependimento agora convertido em conflito punitivo assim se manifesta como efeito de outras perdas como a do trabalho profissional que atira o indivíduo ao abismo da incerteza para atender a família para atender-se para viver com segurança no meio social ou às vezes a perda de algum afeto que preferiu seguir adiante sem dar prosseguimento a vinculação até então mantida abrindo espaço para a solidão e a instalação de conflito de inferioridade sob outro aspecto ainda a perda de um objeto de valor estimativo ou monetário produzindo prejuízo de uma ou de outra natureza qualquer tipo de perda produz impacto aflitivo perturbador como é natural demora-se algum tempo que não deve exceder a seis ou oito semanas o que constitui um fenômeno emocional saudável no entanto quando se prolonga agravando-se com o passar do tempo torna-se patológico exigindo terapêutica bem elaborada podem-se no entanto evitar as consequências enfermissas da perda mediante atitudes corretas e preventivas terapia profilática eficaz imediata proporcionadora de segurança e de bem-estar é a ação que torna o indivíduo identificado com seus sentimentos que deve exteriorizar com frequência e naturalidade em relação a todos aqueles que constituem o clã ou fazem parte da sua afetividade repetem-se as oportunidades desperdiçadas nas quais se pode dizer aos familiares quanto eles são importantes quanto são amados explicitar aos amigos o valor que lhes atribui aos conhecidos o significado que eles têm em relação a sua vida normalmente se adiam esses sentimentos dignificadores e de alta magnitude que não apenas felicitam aqueles que os exteriorizam mas também aqueles outros aos que são dirigidos gerando ambiente de simpatia e de cordialidade nunca pois se deve postergar essas saudáveis e verdadeiras manifestações de afetividade a fim de serem evitados futuros transtornos de comportamento quando a culpa pretenda instalar-se em forma de arrependimento pelo não dito pelo não feito mas sobretudo pelo mal que foi dito pela atitude infeliz do momento perturbador esse tipo de evento devido agressão externada o bem não retribuído a afeição não enunciada pode ser evitado através dos comportamentos liberativos das emoções superiores muitos outros choques externos como acidentes agressões perversas traumatismos cranianos contribuem para o surgimento do transtorno da afetividade por influenciarem os neurônios localizados no tronco cerebral próximo ao campo onde o cérebro se junta a medula espinhal nessa área duas regiões específicas enviam sinais a outras da câmara cerebral a raf encarregada de produção da serotonina locus queruleus que produz a noradrenalina sofrendo os efeitos calamitosos dessas ocorrências assim como de outras desarmonizam as suas atividades na produção dessas valiosas substâncias que se encarregam de manter a afetividade propiciando a instalação dos transtornos depressivos procedem também dos eventos de natureza perinatal quando o self em fixação no conjunto celular experienciou a amargura a amargura da mãe que não desejava o filho do pai violento do pai violento dos familiares irresponsáveis das pelejas domésticas da insegurança no processo de gestação produzindo sulcos profundos que se irão manifestar mais tarde como traumas conflitos transtornos de comportamento a inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal insculpidos que se encontram nos refólios do eu profundo o espírito viajor de multifários renascimentos carnais ressumam todo o conflito avassalador a princípio em manifestação de melancolia de abandono de si mesmo de desconsideração pelos próprios valores de perda da autoestima pode-se viver de alguma forma sem afeição de outrem sem alguns relacionamentos mais excitantes no entanto quando degenera o intercâmbio entre o self e o ego o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se às injunções conflitivas tombando não poucas vezes no transtorno depressivo esse ressumar dos arquétipos profundos em forma de imagens arquetípicas punitivas aguarda os fatores que se apresentam nos eventos da vida para manifestar-se amargurando o ser que se sente desprotegido e infeliz em cursa sua consciência em culpa de qualquer natureza elabora clima psíquico para a sintonia com outras fora do corpo somático que se sentem dilapidadas e sendo incapazes de perdoar ou de refazer o próprio caminho aspiram ao destorço covarde e insano atirando-se em litígio feroz no campo de batalha mental produzindo sórdidos processos de parasitose espiritual e de obsessões perversas quando renasce o self assinalado pelas heranças pregressas no momento em que se dá a fecundação por intermédio do mediador plástico ou do perispírito imprime-se nas primeiras células os fatores necessários à evolução do ser que oportunamente se manifestarão no caso da culpa e da mágoa do desrespeito por si mesmo de autocídio e outros desmandos em forma de depressão a hereditariedade portanto jamais descartada é resultado do processo de evolução que conduz o infrator ao clima e a paisagem onde é convidado a reparar a conviver consigo mesmo a recuperar-se pacientes predispostos por hereditariedade a incursão no fosso da depressão carregam graves procedimentos negativos de experiências remotas ou próximas que se fixam no self experimentando o impositivo de libertação dos traumas que permanecem desafiadores aguardando solução que a psicoterapia irá proporcionar uma catarse bem orientada eliminará da consciência a culpa e abrirá espaços para a instalação do otimismo da autoestima graça aos quais os valores reais do ser emergem convidando-o a valorização de si mesmo na conquista dos novos desafios que a saúde emocional irá lhe facultar emulando-o para a individuação e para a conquista do seu progresso em razão do largo processo da evolução todos os seres conduzem reminiscências que necessitam ser trabalhadas incessantemente liberando-se daquelas que se apresentam como melancolia insegurança receios infundados desestabilizando-os ao mesmo tempo estimulando-se a novas conquistas enfrentando as dificuldades que os promovem quando vencidas descobrem todo o potencial de valores de que são portadores e que necessita ser despertado para as vivências enriquecedoras o hábito saudável da boa leitura da oração em convivência e sintonia com o psiquismo divino dos atos de beneficência e de amor do relacionamento fraternal e da conversação edificante constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas do livro Triunfo Pessoal Psicografia de Divaldo Pereira Franco Encerrando o nosso programa vamos destacar o poema Assunto Nosso de Casimiro Cunha Suplicas Suplicas esquecimento dos Vãos Cultiva Cultiva além do dever a caridade nas mãos Sonhas banir da família rixa contenda pesar Inicia praticando a caridade no lar Se indagássemos do Cristo como achar felicidade Jesus de certo diria caridade 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 agradecemos a audiência e estejam todos no Cementeira Cristã todos os domingos às nove horas pela Rádio Idefran e canal no Youtube e não se esqueçam Idefran o amor está no ar Idefran apresentou Cementeira Cristã o amor o amor o amor o amor Legenda Adriana Zanotto